Muito bem, olá a você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de equações diferenciais. Vamos dar início agora ao estudo de um novo método para resolvermos certas EDOs de segunda ordem não homogêneas, lineares. O nome desse método é bastante curioso, é o método dos coeficientes a determinar. Você vê o nome do método, você fala, em algum momento eu preciso determinar certos coeficientes. E é exatamente isso. Então nós vamos estudar esses tipos de EDOs agora. Só que as técnicas que você utiliza não é uma técnica geral, não é tipo o método anterior. Da variação dos parâmetros. Lá, o algoritmo era sempre o mesmo. Você aplicava sempre os mesmos itens, você fazia as mesmas coisas para quaisquer EDOs. Aqui não. Aqui, para cada exemplo, você tem que pensar um pouquinho na hora de montar a sua solução. Então vamos lá. Vamos começar com esse método. Então basicamente nós vamos ver vários exemplos. Primeira coisa, vamos considerar uma equação linear de segunda ordem desse tipo aqui. Nós temos a EDO homogênea associada. E aí nós temos um teorema, e nós já vimos esse teorema em algum dos vídeos anteriores, que fala o seguinte. Suponha que você tenha duas soluções fundamentais da EDO homogênea associada. E suponha que você consiga uma solução particular da sua EDO original, da não homogênea. Suponha que você tenha isso. Suponha que você consiga. Se você consegue essas duas fundamentais e a solução particular, então você consegue a solução geral da sua EDO original, da EDO não homogênea. E vai ser o quê? Nada mais do que a solução geral da homogênea, ou seja, C1 vezes Y1 mais C2 vezes Y2. Isso aqui me dá a solução geral da homogênea, mais a solução particular que você encontrou. Então para você encontrar a solução de uma EDO linear de segunda ordem não homogênea, fatalmente você tem que fazer duas coisas. Encontrar soluções fundamentais da homogênea associada e encontrar uma solução particular. EDO homogênea nós já estudamos a exaustão. Então o principal problema nosso é encontrar uma solução particular. Uma das técnicas para encontrar uma solução particular é a variação dos parâmetros, que nós vimos no vídeo anterior, e agora nós vamos ver então o novo método que é os coeficientes a determinar. Esse método que nós vamos apresentar agora, ele é mais simples do que o anterior, porque o anterior ele passa por você resolver um sistema linear, em que os coeficientes são derivadas, onde os coeficientes são funções, e as incógnitas são derivadas. Então embora esse método ele seja bom, ele seja muito aplicável, ele pode ser difícil de você encontrar uma solução particular, porque resolver o sistema que lá é necessário pode não ser uma coisa muito fácil, pode não ser uma tarefa simples. Então esse método que nós vamos apresentar agora, ele é mais simples, só que ele é mais restritivo, ele é bem mais restritivo, e o nome dele é método de coeficientes a determinar. Quais são as restrições? Bom, a primeira delas é que ela só, esse método só pode ser aplicado a equações desse tipo aqui. Ou seja, o coeficiente de y₂ tem que ser 1, e os coeficientes da derivada de y' e de y têm que ser constantes. Essa função aqui não precisa ser constante, mas daí vem a segunda restrição. Então, o coeficiente de y' e o coeficiente de y têm que ser constantes, esse coeficiente aqui tem que ser 1, e agora vem a restrição sobre essa função f aqui. Ela não pode ser de qualquer tipo. Ela tem que ser ou uma constante, ou um polinômio em x, ou uma função exponencial desse tipo aqui, elevada a kx, ou uma função seno do tipo seno de kx, ou uma função cosseno do tipo seno de kx, ou tomas de produtos finitos de funções desse tipo aqui. Então, esse fx, ele tem que se encaixar numa dessas seis possibilidades. um constante, um polinômio, uma exponencial, um seno, um cosseno, ou somas de produtos, e aí somas finitas, produtos finitos, de funções desse tipo aqui. O r tem que ser assim. Ah, o r pode ser um ln? Não pode. Não pode. Se aparecer o ln no rx, esse método você não pode aplicar. Tá bom? Tem que ser senos, cossenos, exponenciais, polinômios, constantes, ou uma combinação, uma combinação não necessariamente linear, mas uma combinação, produtos, soma de produtos, de funções desse tipo. Então, o que que rx pode ser? O que que essa função r pode ser? Pode ser 10. Pode ser uma constante. Não tem problema. Pode ser esse polinômio aqui? Pode. É um polinômio de grau 2? Pode. Pode ser e elevado a menos x? Pode. Pode ser isso aqui? Esse polinômio mais essa exponencial? Pode. Por quê? Porque essa função aqui é somas de produtos, de funções desse tipo aqui. Então, pode. Então, aqui, é um polinômio, um polinômio, mais uma constante vezes uma exponencial. Ok. Isso pode. Problema nenhum. Essa daqui pode ser? Seno de 3x menos 5x, com o seno de 2x? Pode. Senos desse tipo estão autorizados. Cossenos desse tipo estão autorizados. Polinômios estão autorizados. Somos de produtos. Somos de produtos desse tipo estão autorizados. Então, essa é uma função R possível. E essa função R aqui, ela é possível? Sim. Sim. Olha para essa expressão aqui. O que tem aparecendo ali? Exponenciais, polinômios, e a função seno. Então, está ok. Então, como são somas de produtos, de polinômios seno e exponencial, está ok. Essa é uma função que é permitido aparecer lá no Rx, na sua EDO, de segunda ordem, com os dois coeficientes aqui, sendo constantes. Beleza? Muito bem. Apareceu ln? Não dá. O que é que as funções constante, polinômio, exponencial, seno e cosseno, têm de especial? Elas têm que ter alguma coisa que difere elas das outras funções. E eu vou responder para você. As derivadas, as derivadas de somas e produtos desses tipos de funções, são de novo somas e produtos dessas funções que estão aparecendo aqui. Por exemplo, qual que é a derivada do seno? Menos cosseno. Opa! É uma função que está aparecendo nessa lista. Qual que é a derivada de um polinômio? É um polinômio. Opa! Está nessa lista aqui. O que é a derivada de uma constante? Zero. E é uma constante. Está aparecendo aqui. derivada de uma exponencial? É uma exponencial. Está aparecendo aqui. Qual que é a derivada de um seno vezes uma exponencial? Vai ser uma soma envolvendo senos, cossenos e exponenciais. E são funções dessa lista. Esse é o charme, digamos assim, dessas funções que estão autorizadas a fazerem parte da função R. Então, por isso é que isso é importante. Então, por exemplo, a derivada, ó, derivada dessa função aqui. Então, você tem uma soma, ó, aqui você tem um polinômio, aqui você tem uma exponencial. A hora que você derivar, você vai obter isso daqui. O que está aparecendo aqui? Uma constante vezes uma exponencial mais uma constante. Então, de novo, funções que estão aparecendo aqui em cima. Derivada de seno de 3x menos 5x cosseno de 2x. mas essa derivada vai dar uma coisa estrondosa. Vai dar isso daqui, por sinal. Mas olha o que está aparecendo nessa derivada aqui. Polinômio, seno, cosseno, cosseno, constante. Percebeu? São, de novo, funções que estão nessa lista autorizada aqui de cima. Derivada disso daqui, ó, a derivada desse trem aqui é tão grande que eu não pude escrever assim derivada em relação a x disso daqui porque não ia caber numa linha só. Eu escrevi a derivada disso, olha o que vai dar. Olha que coisa gigantesca. Mas não tem problema em dar uma coisa gigantesca. O que está acontecendo? O que aparece nessa função? polinômios, exponenciais, estenos, exponencial, polinômio. Quando eu derivo, o que vai aparecer? Seno, exponencial, polinômio, cosseno, polinômio, exponencial, polinômio, de novo. Ou seja, são só funções que estão aparecendo na nossa lista. Quando eu derivo funções, quando eu derivo combinações de funções desse tipo, você tem combinações de funções desse tipo de novo. Esse é o charme dessas funções. Então vamos considerar agora uma EDO desse tipo aqui. Então esses dois coeficientes são constantes. E o fx é um desses tipos. Constante, polinômio, exponencial, seno, cosseno, ou uma combinação desse tipo de função. Então é uma soma de produtos finitos, somas finitas desse tipo de função. Vamos relembrar o conceito de solução de uma EDO. O que é uma solução dessa EDO aqui? A solução dessa EDO é uma função y de modo que a derivada segunda mais uma constante vezes a derivada primeira mais uma constante vezes a função tem que ser igual a rx. Agora lembra? O que é o lado esquerdo? Olha para o lado esquerdo. O que é o lado esquerdo? É uma combinação linear da função y y e das suas derivadas y1 e y2. y' e y2'. Então o lado esquerdo é combinação linear da função y e as suas derivadas. A primeira e a segunda derivada. E o que é o lado esquerdo? o lado esquerdo é uma função r que tem uma forma específica. Não é qualquer coisa. Então o que é razoável você pensar? Que a solução dessa EDO tem a mesma cara tem a mesma forma da função r. Sério? Sério. Quer ver? Olha para esse EDO aqui. Olha para essa daqui. você tem essa parte igual a esse polinômio. O meu amigo e você quer uma função y de modo que isso aqui seja igual a um polinômio o meu amigo essa função y não pode ter senos e cosenos envolvidas. Não pode ter uma LN envolvida. O que que não pode ter? Olha porque se y tivesse seno cosseno exponencial ln secante tangente qualquer coisa desse tipo a derivada primeira e a derivada segunda continuariam dando funções desse tipo ou coisas mais mirabolantes ainda e não daria um polinômio. Então como que isso aqui seria igual a um polinômio se a minha função y não fosse um polinômio tem que ser um polinômio a minha função y tem que ser um polinômio não tem jeito porque e detalhe o polinômio que está aparecendo aqui tem que ser um polinômio é um polinômio quadrático então esse y esse y a função y que você está procurando a solução particular tem que ser um polinômio de grau 2 dessa forma por exemplo por que que não pode ser de grau 3 olha porque se for de grau 3 aqui ó apareceria um polinômio de grau 3 igual um polinômio de grau 2 é difícil né é difícil de você pensar nisso irem para grau 4 grau 5 e assim por diante então se essa soma de derivadas e função tem que ser um polinômio de grau 2 é porque provavelmente um polinômio de grau 2 vai ser uma solução então provavelmente uma solução particular dessa EDO vai ser um polinômio de grau 2 e o que que nós e por que que tem que ser um polinômio de grau 2 né porque quando você derivar uma vez vai te dar um polinômio de grau 1 quando você derivar de novo vai te dar um polinômio de grau 0 então derivada derruba grau derivada derruba grau e esse pedaço aqui ó menos 2y mantém grau 2 então por isso que nesse tipo de EDO provavelmente a y um polinômio desse tipo vai ser solução o que que você precisa fazer encontrar ABC você precisa determinar coeficientes percebeu o nome do método coeficientes a determinar então vamos lá vamos agora ao exemplo vamos resolver esse exemplo vamos pegar essa EDO aqui que está aqui e nós vamos supor que ela tenha uma solução particular que seja dessa forma aqui ou seja vamos imaginar que a gente tenha um polinômio de grau 2 que é a solução dessa dessa EDO aqui e olha a cara dele né a cara dele é assim nosso objetivo é claro determinar coeficientes bem específicos ABC de modo que isso daqui seja uma solução dessa EDO se a YP vale isso qual é a sua derivada então a derivada desse polinômio é 2AX mais B e a derivada segunda é 2A derivar isso aqui é 2A mas pera lá você pergunta o que vai dar essa soma e essa diferença aqui então vamos substituir quem é Y2 opa vamos lá a derivada segunda é 2A mais 4 vezes a derivada primeira dá isso daqui menos 2 vezes a própria função dá isso aqui fazendo as contas aqui aqui você faz a distributiva aqui você faz a distributiva e você tem essa expressão aqui essa somatória é essa primeira parte aqui da nossa EDO agora você coloca aqui organiza as coisas o que tiver X quadrado põe mais a esquerda o que tiver X você põe no meio o que não tiver X você coloca mais a direita então menos 2AX quadrado você está vendo aqui aqui eu tenho 8AX menos 2BX então junta põe o X em evidência termo independente o termo independente vai ser 2A 2A aqui mais 4B que está aqui menos menos 2C muito bem agora o que você está pedindo você está pedindo você está dizendo olha eu acho que ou na verdade eu quero que eu gostaria que ou será que um polinômio desse tipo aqui é uma solução então eu quero encontrar um polinômio de grau 2 que seja a solução então você está meio que entre aspas chutando você está dizendo olha eu acho que um polinômio desse tipo é a solução você está dando um chute aqui e você quer que ele seja a solução então essa soma aqui que é o lado esquerdo da sua EDO deu este polinômio aqui de grau 2 o lado direito da sua EDO é este polinômio de grau 2 e você quer que isso aqui seja a solução dessa EDO é porque este polinômio aqui que nós acabamos de determinar tem que ser igual a esse outro polinômio aqui que nós já temos que é o RX ou seja esta igualdade aqui tem que valer para ser solução para que este polinômio seja a solução dessa EDO essa igualdade aqui tem que acontecer porque o lado esquerdo o lado esquerdo é justamente isso daqui a substituição de YP aqui na nossa EDO então isso aqui tem que acontecer igualdade de polinômios quando dois polinômios são iguais quando eles têm o mesmo grau quando eles têm o mesmo grau e os coeficientes correspondentes são iguais então menos 2A tem que ser igual a 2 menos 2A tem que ser igual a 2 essa diferença tem que ser igual a menos 3 e essa soma e diferença aqui tem que ser igual a 6 esse é o único jeito desses dois polinômios serem iguais então isso daqui é obrigatório acontecer e aí agora você consegue resolver esse sistema você encontra o A divide tudo por menos 2 então você encontra A igual a menos 1 substitui aqui encontra B menos 5 meios tem A tem B você encontra C igual a menos 9 e aí você tem então este polinômio aqui eu tenho o polinômio menos x quadrado menos 5 meios x mais menos 9 aqui pode tirar esse mais daqui então isso aqui vira uma solução particular da sua EDO então uma solução particular da EDO original da não homogênea você já tem o que mais você precisa para encontrar uma solução geral você precisa da solução da homogênea associada então a homogênea associada é essa EDO aqui essa é a EDO essa é a homogênea associada da EDO original a equação característica é esse polinômio aqui R quadrado mais 4R menos 2 aplica báscaras e você vai encontrar duas raízes reais distintas menos 2 mais a raiz de 6 menos 2 menos a raiz de 6 quem tem duas raízes reais distintas tem a solução as soluções como é que eu vou dizer soluções fundamentais da EDO homogênea correspondente quais são as soluções fundamentais e elevado a R1x e elevado a R2x quem tem soluções fundamentais tem a solução geral da homogênea associada e agora o que nós temos a solução particular que nós acabamos de determinar aqui e nós temos a solução da homogênea associada nós acabamos de determinar aqui quem tem as duas tem a solução geral da EDO perfeito muito bem agora tem uma essa é a notícia a notícia boa é o seguinte é temos um novo método temos um novo método para resolver certos tipos de EDOs e agora vem essa notícia boa agora vem a notícia ruim como nós vamos ver no próximo vídeo então o que você deduz agora vendo o que nós vimos se o Rx é um polinômio de grau N então a solução particular vai ser um polinômio de grau N essa é mais ou menos a coisa que você deduz bom o Rx era um polinômio de grau 2 deu o Rx aqui o Rx é um polinômio de grau 2 supomos que uma solução particular era um polinômio de grau 2 e encontramos uma solução particular aqui deu certo funcionou a notícia ruim é que nem sempre um polinômio de grau 2 é suficiente às vezes é preciso que o polinômio de grau 2 esteja multiplicado por alguma coisa como é que eu vou saber disso pela cara da sua EDO ou quando você vai juntar um polinômio de grau N vai chegar alguma coisa que seja insolúvel por exemplo nós chegamos num sistema aqui esse sistema que nós determinamos como nós tínhamos que determinar os coeficientes A e P e C resolvemos esse sistema que está na tela conseguimos resolver e se eu não conseguir resolver o meu sistema bom então o seu chute não foi bom e você tem que fazer um algo a mais esse algo a mais um desses algo a mais é o que nós vamos ver no próximo vídeo beleza? então eu espero que você me veja no próximo e nos próximos vídeos enquanto isso um abraço a todos